Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Não diz Eugênia, não diz Eugênia 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 Eugênia. Não, eu sempre entendi que... Se você, segundo a lei, você é uma escolaresca. Uma escolaresca em gita, quer dizer, tem uma classe em gita. Segundo a mim, a escolaresca significa uma escolaresca mais pequena. Segundo a mim, que diferença tem entre a escolaresca e a escolaresca? É igual, é igual, é tipo um sinônimo. Eugênia, segundo você, é um sinônimo? Não, porque? Porque isso é um coletivo, tem uma escolaresca que vai em gita, quer dizer, tem uma classe que vai em gita. Mas não, é uma escolaresca, sim ou não? A escolaresca não, porque é uma escola. Tipo, a escolaresca, eu sou uma escolaresca. Ah, mas Eugênia diz que é um insieme. A escolaresca é um insieme de classe que vai em gita. Sim. A escolaresca, 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 sim, mas a escolaresca, não. Allora, tipo, flot, quelli lì sono tutti nomi collettivi. A escolaresca cosa c'entra? A escolaresca não é um nome colletivo, segundo você? Sim, mas, segundo me, no, porque a escolaresca é uma pessoa. A escolaresca é uma pessoa. Quando um te diz que a escolaresca não entende tu e qualcun outro. Não entende tu e basta. A escolaresca, sim. Não entende tu e a escolaresca. Cioè, angoscia, felicidade, veridade, amor, vi avete vesti insieme perché? São astrati. São astrati, ok. Poi? Poi boccare, boccare deve derivar da bocca. Sì, da bocca. Derivano da che cosa? Da bocca. Da bocca. Avete discusso tanto? No. Su qualcosa però discutevate, per esempio? Ma no, perché io dicevo di mettere prima fioraia, prima fioraia, perché fioraia deriva da fiora. E come pane é palettiera, che sarebbe una persona la fioraia. Ok, quindi questo fa sì che siano dei derivati e non degli alterati, ok? Però non abbiamo avuto tanta difficoltà. Non avete avuto difficoltà? Ci siamo messi insieme, ci siamo organizzati. No, ma boccci qua. Ok, quindi il problema rimane su scolaresca. No.